A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco para o Paraguai. Ainda hoje tem compromisso oficial no país vizinho. Por telefone direto de Assunção, o enviado especial Paulo La Sálvia tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco aqui em Assunção, no Paraguai, para a posse de Horácio Cártes na presidência do país. E antes mesmo da cerimônia marcada para esta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente eleito do Paraguai. Hoje, Horácio Cártes se encontra com os chefes de Estado que já chegaram ao país. Cártes assume o Paraguai para um mandato de cinco anos até 2018. Com uma economia de 41,5 bilhões de dólares, o Paraguai tem no Brasil um importante parceiro comercial. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas comerciais entre os dois países foram de mais de 3,5 bilhões de dólares no ano passado. De Assunção, no Paraguai, Paulo La Sálvia para a UNBR Notícias.